O reality show da Netflix, Casamento às Cegas, tem dado frutos, amigos. Quem assistiu, quero saber a opinião de vocês. Nanda Terra, que dispensou o Mac, e no final, ficaram juntos, estão esperando o bebê. Há alguns dias, o casal fez o chá revelação e descobriu o sexo do bebê. Confira um pouquinho do que rolou no chá de bebê. O que vocês acharam da decoração? Nossa, foi uma festa ansa, não é mesmo? Na legenda de uma das publicações, Nanda disse que nunca havia se imaginado em um chá revelação. A vida é assim, surpreendendo mais e mais. E o sexo do bebê foi revelado. O casal espera um menino. Bem. Para mais notícias, siga o canal, ativa o sininho. Até a próxima. Gratidão. Tchau.